E aí pessoal do Tube, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo de Mundo Caipino. Pessoal, desculpa eu não ter feito vídeo há algumas semanas aí, porque sem gasolina, vocês sabem como é que é. Bem, nosso país está meio desajeitado, mas brincadeiras à parte. Pessoal, aqui na criação está tudo bem, graças a Deus. Aí, o galhão da Angola, tem outro ele cantando. Ah, tudo bem por aqui, muita gente perguntou para mim fazer um vídeo na hora que elas estão indo dormir. É quase quatro e meia, elas já estão se empuleirando aí, vocês podem ver? Ali, já estão se empuleirando. Não dá para mim gravar de noite, de noite, porque eu não consigo ficar aqui de noite. Deixa eu mostrar aqui para vocês, as galhinhas da Angola, a pavoa branca, a lerquina. Agora os dois estão andando junto, o azul está cuidando dela. Na hora que eu cheguei, ela estava debaixo dele, aqui assim, debaixo do rabo, que está muito bonita, já está formando. Olha o patinho, acho que você já pode ter visto, eu soltei hoje a pata com os patinhos aí. Eu contei, pessoal, tem 11 patinhos, 11 patinhos aí. Nenhum morreu, graças a Deus. Olha, tem mais galhinhas aí se empuleirando. Estão todos soltos aí, todos bem confortáveis. Eu coloquei a aguinha deles ali que está suja, porque não adianta ficar limpando toda hora. Aqui tem outras galhinhas que dormem por aqui. Elas dormem aqui, tem umas que dormem aqui, que eu fiz se empuleira, tem umas que dormem ali. Tem umas que já estão se empuleirando aqui na árvore. Tem uma aqui, tem outra ali. O pavão, as galhinhas da Angola também dormem aqui na árvore. Ali estão os gansos. Pessoal, deixa eu falar para vocês, eu sei que tem gente que é especialista em gansos, assim, cria mais tempo que eu, esses gansos são toluse, que eu acho que fala assim, né? São sim, porque eu conversei com o cara que vendeu para mim, ele falou que eles são toluse. Tem muita gente que falou que não é. É sim, é muita gente. Inclusive, aquele cara do canal lá do Lucas Paz, que é o Lucas, me falou que é toluse sim. Agora, a partir do mês de junho, eles vão começar a botar. Aí eu vou começar a tirar gansinho. Está o galo pescoço pelado aí, ó. O frango, que já está galo, né? Que já está galão das galinhas, está ali. Olha que ele dorme nessa árvore de acerola aqui também, ó. Olha que bonito. Já está frangão. Tem um monte de galinha que também dorme aqui. Os gansos estão ali, ó. O macho é aquele. E a fêmea é aquela. São toluse sim, pessoal. Se não for, é mistura. É mistura, eu acho que de chinês com toluse. Mas é toluse. Certeza que são eles. São tolosos. O que mais, pessoal? Esse frango aqui eu vou deixar pra galo. Esses daqui provavelmente eu vou vender. Ah, deixa eu mostrar uma novidade pra vocês, que eu já estava quase esquecendo aí a novidade. Pessoal, eu comprei três pintinhos garnizé, filhotinho de garnizé. Comprei três numa casa de ração. São bonitinhos, eu acho que são três fêmeas. Se for três fêmeas, depois eu compro um macho. Então aqui, ó. Esses aqui. Esses aqui, ó. Três pintinhos garnizé. Eu coloquei essa caixinha aqui porque... Pra eles dormirem dentro. Vocês podem ver que são três, ó. Dois meia amarelinho e tem um pretinho aqui atrás, ó. São mansinho. Não são bravinho, não. Ó, aqui tem umas galinhas que dormem aqui dentro. Que elas dormem aqui. Essa galinha tá chocando, tá pra tirar pintinho. Ó, tem a pescoça pelada ali. Aquela galinha que o pintinho tá aqui dentro hoje, ó. Já empuleiraram aí, ó. Ela com o pintinho aí, ó. Se empuleira aí. E tem o galo pretão aí. É, pessoal. Provavelmente eu vou tá vendendo alguns galos aí. Porque eu tô com muito galo. E tô produzindo pouco ovo, ó. Vocês podem ver? De hoje, só tem oito ovos. Muito pouco pra muita galinha, pessoal. Então, eu acho que é muito galo pra pouca galinha, sabe, pessoal? Não tô com muita galinha ainda. E tudo que tá saindo eu tô pondo pra chocar. Ó, os gansos aí, tudo. Entende, pessoal? Então, eu vou começar a vender uns galos. Por exemplo, aquele ali, ó. É... Não, esse aqui não. Aquele lá não. É... Aquele ali, do canto. É... Aquele que tá andando ali, ó. Tem uns que eu vou deixar porque eu acho muito bonito. E acho que dá pra tirar pintinho grande, sabe? Por exemplo, esse preto aí, ó. Cris tudo. Ele é bonito, pesado. Ó, o pavão tá ali. Entende, pessoal? A pata que vem do mato aí, ó. Não tá botando, pessoal. Nunca peguei ela botando. Não peguei ovo dela ainda. A ling-ling. É isso, pessoal. Ó, o bug aqui comendo. É isso, pessoal. É... Queria agradecer que chegamos aos mil inscritos essa semana. Já estamos com mil e trinta, mil e vinte e cinco. É, mil e vinte e cinco, não sei. Gostaria de agradecer a cada um do canal aí, que é inscrito no nosso canal. Gostaria de agradecer muito a todos que me apoiaram. Todos que curtem, discurtem, comentam. Comenta aí, pessoal. Pode dar ideia pro canal. Fala que não é isso, que é isso. Pode falar, pessoal. Eu sou de boa. Pode falar. Eu tenho... Vocês, às vezes, me ensinam mais do que eu não sei. Entende, pessoal? Então, quero bater, pelo menos esse ano, mil e quinhentos inscritos. É... É... Quer mais, pessoal? É... Curtam esse vídeo. Deixem seu like. Comenta. É... Compartilha com seus amigos. Tem um monte de gente aí me pedindo lá pra aceitar no Facebook. Tô aceitando, pessoal. É... Procura lá no Facebook, na página do canal. É... Mundo Caipira Criação de Guilherme Grigol. E procura lá que eu vou tá aceitando. Lembrando que lá eu só posto fotos e novidades, tá, pessoal? É... E é isso, pessoal. Então, obrigado aí. Ficamos com esse vídeo. É... Vamos bater mil e quinhentos inscritos esse ano, tá, pessoal? É... Gostaria de agradecer muito. E... É isso, pessoal. Falou!